Uma tarde diferente, com procedimentos de massagem e maquiagem na face. Este momento foi organizado pelo Hospital Universitário Alzira Velano em comemoração ao fato de que no mês de março muitas ações são voltadas para elas, tendo o dia 8 deste mês como Dia Internacional da Mulher. No Dia das Mulheres agora o importante não é só cuidar dos outros, mas primeiramente a gente tem que cuidar da gente, internamente, como a palestrante falou, que a gente tem que ser feliz, procurar fazer as coisas que a gente gosta e ser feliz. Na palestra Cuidar de Si para Cuidar do Outro, enfatizou-se a importância das mulheres estarem em harmonia consigo mesmas. A palestrante também compartilhou dicas para manter a pele saudável. O autocuidado mais importante é a proteção solar, né? Lembrando que o hidratante, o protetor solar é um hidratante, então usar o hidratante todo dia com proteção ajuda a rejuvenescer, clarear e deixar a pele mais bonita. A tarde dedicada à mulher teve como objetivo valorizar a autoestima feminina. Reconhece que estar bem consigo mesma pode fazer toda a diferença ao cuidar dos outros. A questão do autocuidado, ela melhora a autoestima, melhora a percepção da pessoa no seu dia a dia, melhora a sua convivência no trabalho, melhora a sua convivência com a família, de um modo em geral. Então é sempre interessante a gente vir falando e frisando sobre a importância do autocuidado. Pode ser com um cabelo lavado, pode ser com uma pele com um aspecto melhor, com uma massagem facial, com uma esfoliação, com uma máscara de argila, pode ser para passar um batom, para fazer uma sobrancelha, às vezes coisas simples do nosso dia a dia pode melhorar o nosso autocuidado e a nossa autoestima também. Para o Hospital Universitário Alzira Velano, cuidar de suas mais de 600 colaboradoras também é parte de sua missão. A gente como profissional de recursos humanos observamos o quanto isso motiva as profissionais e acaba mudando a vida delas, não só dentro do ambiente profissional, mas como um todo. Nós tivemos o cuidado, o autocuidado de nós mesmos, o cuidado com a gente para depois cuidar do outro. Então nós passamos com a estética e com a mostelogia da Unifenas, que abordou tanto a reflexão do autocuidado com a pele, de nos tornarmos mais bonitas e buscando sempre o equilíbrio.